Não importa onde você vai estar No Rio, em São Paulo ou em Cuiabá Eu vou, eu vou Se você for pra fora, eu vou te esperar Mas peço, por favor, pra você ficar Que eu vou, eu vou Te mostrar o que você nunca viu E te falar o que você nunca ouviu Meu amor, te dou o meu coração Tô deixando na sua mão O maior presente que Deus me deu Meu amor, te dou o meu coração Tô deixando na sua mão Só pro Rio, em São Paulo ou em Cuiabá Eu vou, eu vou Se você for pra fora, é de que você vai cuidar Do amor Que agora não é só mais meu Veja só, a família cresceu Maior presente que Deus me deu Meu amor, te dou o meu coração O presente que Deus me deu Eu não tenho maturidade pra ficar andandinho aqui nesse quarto, gente Não tá muito de princesa Olha Olha